Olá, seja bem-vindo ao Nem Fudendo do Gorila Branco. Eu sou Bruno Peixoto e esse é o vídeo ensaio do filme Do The Right Thing, de Spike Lee, uma produção de 1989, com Samuel L. Jackson, Rosie Paris, Daniela, John Torturo e o próprio Spike. Um filmaço, vamos aí! Até o momento já foram três filmes que passaram por aqui, que tinham famigerado o momento Nem Fudendo, em lugares atrapalhados aí, numa minutagem não convencional. Pois bem, acho que Do The Right Thing é o primeiro que não existe o momento Nem Fudendo, pois é. O que por um lado é problemático, porque põe em xeque todo o conceito desse programa, mas por outro lado positivo, eu posso pular essa etapa e dar logo o meu ponto de vista mais livremente. Mas acima de tudo, esse bang é tão seu quanto o meu, certo? E com a minha parte, eu faço o que eu quiser, valeu? Uma par de personagens culturalmente diversos, reunidos ali, aglomerados, num quarteirão do Brooklyn, no dia mais quente do ano. Uma trama até simples, né? O filme não possui um momento Nem Fudendo, porque a narrativa não tem um ponto de virada. Acompanhamos Mook, interpretado pelo próprio Spike Lee, costurando toda essa história. No entanto, a narrativa do filme é construída em degraus, uma ação tragicômica após a outra, escalando aí em gravidade, cada vez essa ação é mais... Ah, esses incidentes são mais pesados, mais quentes, mais... A tensão é maior e vai assim até culminar no clímax do filme, que vocês nesse momento já devem bem saber qual é, certo? Como já comentei durante os 500 outros vídeos para chegar nesse vídeo principal do Nem Fudendo do mês de setembro de 2013, Spike é um produtor, diretor, escritor, ator, muito preocupado com seus filmes, em debater questões de injustiça social, principalmente referente ao espaço que o negro ocupa nessa sociedade contemporânea local, principalmente ali em Nova York e tal, mas também com os filmes em Los Angeles, mas nos Estados Unidos. Spike é um cara controverso e essa característica reflete-se nos seus filmes, trazendo aí, causando uma hype para a produção e também trazendo uma tensão da grande mídia para os seus bangs, assim, para os seus joints, como ele mesmo coloca, o que garante aí um espaço para debate, uma grana também que entra de bilheteria, mas principalmente coloca o filme em foco para as pessoas assistirem. Para entender melhor os filmes de Spike, é necessária uma contextualização do ambiente do filme e de todas as várias referências usadas pelo diretor. Do The Right Thing foi lançado no verão de 1989, um momento turbulento em Nova York, cenário do filme, em que uma série de incidentes racistas aconteceram. Alguns deles, citados no filme, como o caso de estupro de Tuana Broly, que acusou três homens, um policial inclusive, de abuso sexual. O resultado do julgamento afirma que Tuana inventou a história e parte da comunidade afro-americana ficou do lado da moça. Vários negros foram assassinados em conflitos de gangues, dentre os mais conhecidos, Michael Griffiths e Yusuf Hawkins, também citados no filme. Spike torcia para que Do The Right Thing despertasse a população negra a ir às urnas na eleição daquele ano para tirar Edcock da prefeitura. Esse já era o terceiro mandado do cara e Spike o culpava pelo tenso clima racista na cidade. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham mais um contraponto, um inimigo comum que a população toda abraçasse essa causa de odiar, ter os seus dois minutos diários de ódio concentrados em uma figura. Então a tensão entre direita e esquerda, republicanos e democratas, ricos e pobres, brancos e não brancos, héteros e gays, explodiu em conflitos de cultura, de identidade, de religião, de raça. Tem umas super presentes aí no filme que tenta fazer com que o espectador pense, acorde para esses problemas. Uma manobra comercial antiga dos reaças para tentar inibir essas ações que questionam o status quo é justamente criticar essas mesmas ações, apontando essas como se elas incitassem à violência. De acordo com os fanfarrões de Hollywood, Do The Right Thing iria provocar, incitar riots, manifestações violentas pelo país. Em 1910, Jack Johnson, o primeiro campeão negro dos pesos pesados de boxe, sofreu esse tipo de censura ao derrotar, a grande esperança branca, o racista Jim Jeffries. Depois de dar um espanco no cara, todos os filmes de Johnson foram banidos por incitar a violência. Eventualmente, a ação foi estendida a todos os filmes de boxe. O Cauê Moura até citou isso lá no Desce a Letra, que tem algum político babão aqui no Brasil querendo fazer o mesmo com o MMA por aqui. O medo da situação era que o filme agitasse uma ascensão negra violenta, como o próprio Muck cita aí no filme, e essa população, essa parte da população negra, alegasse autodefesa, quando, bom, fosse rechaçada pelas autoridades. O verão de 89 teve algumas zonas de combate, umas zonas de guerra mesmo, formadas aí em Nova York e em outras grandes cidades dos Estados Unidos. O pau já ia quebrar de qualquer maneira, o galerê não precisava de um pretexto como o filme pra sair às ruas e tocar o ponteiro, chutar o pau da barraca. A galera da periferia, principalmente, já estava farta de tanta injustiça e discriminações sociais, raciais e étnicas e etc. As 24 horas de narrativa do filme começam com o chamado de Mr. Senhor Love Daddy, de Samuel L. Jackson, que além de servir para tirar as pessoas da cama, também tem um significado figurativo para acordar a galera de um estado letárgico, acordar para a vida, para um outro nível de consciência. Tipo Matrix. A propósito, se estiver de bobeira, assista meu ensaio sobre Matrix também, nesse mesmo Gorila Canal. O link tá aí na descrição do vídeo, certo? Faz uma cota que eu não uso a voz do Chico e Teco por aqui, um resgate do Ney Fudendo das Antigas. Como são tantos personagens no Brooklyn, lá vai. Vemos da Mayer, do O.C. Davis, acordando suado no calorzão, um velho bebom filosófico aí do bairro. Depois, Mookie contando sua grana obsessivamente e acordando sua irmã Jay, de Joy Lee, irmã de Spike, na vida real. Um Cadillac Eldorado, style, para em frente à Pizzeria do Sol, de Danny Aiello, com os filhos Pino e Vito, de John Torturo e Richard Edson, respectivamente. Outro link aí com o Ney Fudendo dos passados. O John Torturo faz parte do elenco de Big Lebowski, o filho do mês passado, e Richard Edson faz parte do Curtindo a Vida Doidado, um filho também que já passou aqui pelo Ney Fudendo na temporada anterior. Vemos também Mother Sister de Ruby Dee cuidando da vizinhança, como algum patrulheiro da noite na muralha de gelo. Bugging Out é um agitador militante interpretado por Giancarlo Exposito, mais conhecido no mainstream como gerente de Poios Hermanos Gus Fring, de Breaking Bad, bitch. Rachel Ryan desfila pelas ruas, ounando com o Public Enemy, estourando no seu boombox com a música Fight the Power, o tema de Do the Right Thing. E Smiley só sai gaguejando por aí, pregando a união do povo negro, idealizada por Malcolm X e Martin Luther King. Rosie Perez é Tina, namorada de Mookie, que fica na cola do cara por ser um pai e amante ausente. Mookie não é um personagem inspirado ou inspirador, ele é um correria, tá aí na rua, na batalha, matando um leão, mais pra um coelhinho, por dia, negociando seu caminho nesse mix racial que é o seu bairro. Assim como na coreografia de abertura do filme, em que Tina dança de forma sedutora, mas ao mesmo tempo agressiva, essa relação dúbia, complexa e contraditória também está presente em outros elementos e personagens do filme. Rachel Ryan é um negão grande mal encarado, mas com certeza não merecia morrer só por ter tocado Fight the Power no talo. Smiley defende, acredita, em discursos importantes, palavras sábias de dois grandes líderes que carregavam a bandeira dos direitos civis, mas sua ineptidão e limitações de coordenação não deixam que a mensagem se propague. Saul é possivelmente o personagem mais simpático do filme, acredita no trabalho e na família, estendendo esse carinho paternal até o próprio Mookie. E no entanto, ironicamente, é o cara que explode num ataque preconceituoso, dando o gatilho pro quebra-quebra do final. Essa ambiguidade percorre todo o filme, não só nos elementos, nos personagens, mas também nos diálogos. Nenhuma discussão tem como encerramento um argumento que a define. Todo ponto de vista é negociável. O momento que luce isso bem é a conversa de irmão para irmã de Mookie e Jay na rua, em que ele pede pra Jay não dar muita confiança pro italianinho, que ele acha que o sol só quer mesmo é um lugar pra esconder o salame. Jay rebate, dizendo que Mookie não tem autoridade alguma pra pagar de irmão mais velho. Ela paga a maior parte das contas e está de saco cheio de sustentar marmanjo. Essa sequência acontece em frente ao muro bichado Tuana falou a verdade. A frase pode reforçar o ponto de vista de Mookie no embalo da hype. Por outro lado, o tribunal afirmou não haver abuso sexual no caso de Tuana. Isso tudo deixa meio vago a ideia de quem é que tem autoridade pra alegar o quê nessa conversa, nesse caso, em todo o contexto desses pontos de vista. Outro momento similar acontece quando o Bugging Out frita o sol pra colocar umas fotos de Mano na parede da fama da pizzaria, porque ele não se sente representado naquele espaço, onde você vê o John Travolta, o Al Pacino, o Robert De Niro, o Sofia Loren, Frank Sinatra. E, no entanto, no outdoor, atrás dele, tem uma foto gigantesca de Mike Tyson, na rua, onde todo mundo pode ver. Outro momento também que anuncia que faz parte desse caminho, essa construção de conflitos para o clímax do filme, e que ilustram bem essa discrepância de política pública, também envolve o Bugging Out, dessa vez com o Inupi, que hoje certamente seria um hipster com a sua bicicleta de marcha fixa, seu suco orgânico e sua camiseta vintage do Boston Celtics. Clifton, o hipster, esbarra sem querer em Bugging Out, que pira. Seu Air Jordan novo de 108 dólares com taxas tá zoado. Pilhadão com a galera jogando gasolina no fogo, mentos na Pepsi, Bugging Out exige um pedido de desculpas, seguido de insultos, e perguntando por que cargas d'água, esse branquelo veio morar numa área de negão. Motherfuck gentrification! Gentrificação é um processo urbano de valorização de uma área, de uma região, que afeta diretamente a população de baixa renda daquele local. Os serviços imóveis ficam mais caros por ali, forçando a galera que morava na área a ter que se mudar. Quem passa a ocupar essa área revitalizada é a galera que tem grana, que vai comprar os apêzinhos super antigos, bem vintage, bem na hipsteragem da coisa, com pé direito alto, janelões. Eles têm grana, compram esses espaços, a galera que morava ali vai ter que sair dali e ir para mais longe do centro, mais para a periferia, para lugares ainda mais baratos. Clifton responde com Esse é um país livre, qualquer um pode morar onde quiser. Um argumento furadaço que pressupõe que um maluco vai morar mal porque quis, e não por um problema de desigualdade social, falta de oportunidades, emprego, preconceito, etc. Mascarando o privilégio de Clifton quanto à cor da sua pele e poder aquisitivo. Esses incidências vão acontecendo com menos sutilezas, com mais força mesmo, mais radicória. Os policiais passam de carro e dão uma olhada gelada, uma secada no trio sentado na esquina. Essa classe de trabalhadores só alcança aí a superfície do problema, enxergando o trilho como suspeitos. O desprezo é mútuo. Essa troca de hostilidades continua com Ray Juhain e Damayor na mercearia dos coreanos. E também Ahmad e Damayor na calçada. Até chegar no papo ali na peçaria entre Mookie e Pino, em que o italo-americano admite que os seus ídolos do cinema, do basquete e da música são Ed Murphy, Magic Johnson e Prince, respectivamente. E aí o Mookie aproveita a deixa e joga na cara dele. Quer saber, Pino? No fundo, no fundo, eu acho que você queria ser um negão. E o Pino puto responde, encerra essa conversa com um generoso Foda-se! E tem de resposta um carregado Foda-se você! Daí seguimos para os disparos de ódio sem filtros, jogando a merda no ventilador, na parede, na cara, pondo na meia e rodando acima da cabeça. Cada representante de uma classe de trabalhadores, raça e etnia vira-se para a câmera num plano brestiano, ou seja, quebrando essa quarta parede, dirigindo-se diretamente para nós, espectadores, e rasga o verbo um contra o outro, cada perfil aí dessas classes, raças e etnias. Uma sequência foda! E ponto-chave aí para entender o porquê dessa escala de incidentes raciais no filme. E aí fechando vem o Mr. Senhor Love Daddy mandando todo mundo relaxar aí, baixar a bola, esfriar a cabeça. E essa é a verdade dupla, supla. Eu sei, ficou uma merda, mas é porque no inglês ele fala This is the double truth, Ruth. E tinha que rimar de algum jeito. Foi canalha, né? Essa montagem revela como o racismo existe, mas não o porquê dele existir. Uma estratégia também aí da elite para manter esse status quo, fazer com que os indivíduos explorados se odeiem entre si, mas que nunca pensem no porquê de tanto ódio. A fagulha da inspiração aí para o Spike escrever essa história aconteceu de verdade num caso em que Michael Griffiths foi assassinado, perseguido aí por um bando de brancos, quando ele vai pedir informação numa pizzaria branca. Nos anos 90, vários casos de brutalidade policial, especialmente contra negros, começaram a estampar as capas dos jornais. Rodney King foi filmado sendo espancado no chão, desarmado em Los Angeles. A Madhu Diallo, um imigrante africano, foi baleado enquanto suspeito em frente à sua própria casa com uma saravada de 41 tiros, sendo 19 certeiros, todos disparados por quatro policiais. Claro, como acontece e muito por aqui também, são pouquíssimos, são raros os casos que conseguem uma cobertura na grande mídia. Um ponto muito importante, interessante sobre Do The Right Thing é que mesmo carregando, ilustrando essa bagagem de injustiça, Spike não faz um filme simplista que mostra uma destruição injustificada. Pelo contrário, todas as ações anteriores são um emaranhado e intricado que foge do controle de todos, tendo que ser resolvidas contra a Toridinamide. Em primeira e última instância, o filme é um apelo contra a brutalidade policial, injustiça social e um pedido de revisão de política pública. Bugnaut agita o fim do expediente, Raim provoca com seu trio elétrico portátil e a figura paternal de Sol explode em fúria. Aquele estéreo era a alma de Radio Raim e Sol o destruiu com um taco de beisebol. O pico fica em silêncio, em choque. Daí o pau quebra geral. Todo mundo é em cima de todo mundo. A polícia chega e numa chave de cacetete, que hoje é ilegal por lá, acaba com a vida de Radio, levando o corpo embora. A frustração transborda de Mookie em forma de uma lata de lixo que estraçalha a vidraça da pizzaria, logo arrombada pela pequena multidão e em chamas graças à Smiley, que finalmente consegue uma foto dos irmãos na parede. O filme se encerra sem uma moral, sem um argumento final, mas sim com uma abertura para mais debate. Love Dad pergunta Será que juntos podemos viver? Será que podemos viver juntos? Sol e Mookie enfrentam-se aí sobre propriedade privada versus direitos humanos. Radio Raim morreu de maneira desnecessária, o cara estava rendido e como é de se esperar, a grande mídia, comprada, publica na primeira capa do jornal Prefeito não vai tolerar quebra-quebra de propriedades. E Love Dad encerra pedindo à população para fazer um voto consciente nas urnas na próxima eleição, Naquele ano, Ed Koch não se reelegeu e em 1990, quem foi eleito como prefeito de Nova York foi Dave Dickens, o primeiro e único afro-americano a ocupar esse cargo. É isso, eu fico por aqui, espero que tenha curtido o ensaio de Do The Right Thing. Se você gostou, por favor, dê um feedback aí, clicando em gostei. Me ajude a promover esse bang, compartilhando ele aí pela sua rede, no Facebook, no Twitter. Se você ainda não se inscreveu e quer acompanhar os próximos episódios dessa série e mais as outras atividades que rolam aqui no Gorila Branco TV, por favor, inscreva-se no canal Gorila Branco TV, GBTV. E por favor, comente aí, deixe a sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, seu elogio, quem sabe, nos comentários abaixo, porque semana que vem tem um vídeo comentando, os comentários desse vídeo e eu preciso aí da ajuda de vocês para ter conteúdo para esse próximo episódio. Certo? Eu fico por aqui, até semana que vem, valeu, é nóis! E toda primeira e segunda-feira do mês rola o Verme, um programa de música pesada com o brother Cauê Moura do Desce a Letra. Toda quarta-feira rola o videocast com o K, um rolê pelos vídeos de parkour realizados no YouTube comigo e com o Victor Cabral. E toda sexta-feira rola o Nem Fudendo, um programa acessível, divertido e espontâneo sobre cinema. Se tá de bobeira, quer dar uma força e acompanhar todo esse bang, por favor, inscreva-se no canal. Até breve, valeu!